Não é fácil encontrar séries turcas legendadas em português no YouTube, já que o site é rígido em relação aos direitos autorais, mas tem algumas produções que ficam disponíveis. As séries Desquilat e Yergan estão disponíveis legendadas em português no canal séries ATB. Também estão disponíveis as séries Kaipi Aracê e Ikimizan Seran. Outra série que vocês conseguem assistir no YouTube e que muitas pessoas me questionam se ainda está disponível é Arkend Kush. Lembrando que essas séries podem ser retiradas do YouTube a qualquer momento, por isso corre lá para assistir. Vou deixar os links das séries no comentário fixo deste vídeo para quem quiser assistir. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!